Vamos com notícias do norte do estado, a prefeitura de São Francisco do Sul decide não contratar fogos e atrações musicais para o Réveillon. A decisão foi tomada devido ao crescente número de casos no estado. Segundo o boletim do governo do estado divulgado na noite dessa segunda-feira, São Francisco do Sul tem 1.801 casos confirmados de covid-19 com 30 mortes. Baseado nisso é a decisão de não ter os fogos nem show musical. Ok, fechado.